Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JuntoBedriago Estamos aqui para mais um Gameplay de God of War 3 Remasterizado galera, é isso aí Estamos aqui com o Kratos e sua jornada de vingança ao seu pai Conseguimos o arco de Apollo no último episódio Se você não viu o resto da série, por favor veja, ele está muito legal Essa musiquinha aqui é da hora, ela faz uma felicidade no coração Eu não sei, eu realmente não sei Vai fora o fio Ô Betiga Caramba, mas peraí Ô Loco, você me dá uma esferada aí de leve Não é para ir por aqui já? Eu achei que já tinha ido por aqui, brother Ok, meu irmão, tranquilo Opa, fala chapa Brother, colega, camarada, meu irmão Como é que você está, chapa? Opa, sai fora Ai caramba, vai vir, vai vir, vai vir Nossa, tio, eu percebo que esse cara não morre, veja, em nenhum Certo, tá bom Ai desvia, desvia, brother Agora, tipo, agora mesmo, vai Já era, se ferrou Se ferrou também Não quer nada comigo, brother Olha, pra que ele foi mexer com o Kratos, filhão Isso, moleque, malandro Vai, filhão Você encostou no chão Já era, filho Já perdi o desafio Espera Tô É, não entendi porque eu estou defendendo Mas tudo bem Olha Tranquilo Caraca, eu tenho mais uma Vai morrer pro arco Certinho Tá O que ocorre, galera? Eu não sei se é pra eu ir por aqui Ou, amigo Se eu tenho que ir Por aqui Na real, eu não lembro mesmo Entendeu? É falta É falta de memória Mas acho que aqui deve ter um bônus, né? E aí, cara, tranquilo? Opa Rapaziada Eu vou nem olhar aquele negócio ali Né? Vou pegar aqui um pouquinho de vida Magia já tá full Beleza O que eu ganhei aí? Chifre de Minotauro Ganhei mais dois para aumentar o poder geral dos seus itens Então, tipo, o tempo de recarga, sabe? O tempo que a gente pode usar ele Tipo, ó Tá acabando Vou aumentar aquela barrinha ali amarela É isso Tipo, eu devia falar Ah, o ambiente é a barrinha verde O ambiente é a barrinha azul O ambiente é a barrinha amarela Essa é bem mais fácil Vamos lá Ui Cheguei Nossa, mano Eu quase passei o negócio na realidade Right Bora, brother E aí, brother? Ah Brother, brother Eita, brother Boa Não, mais um Ah, não Achei que era mais um Eita, mãe Eu morri Nossa, velho Achei que era para descer mais um Não parecia muito que era para... Aqui Que mil e dois Falando em mil e dois Será que a gente já tem o suficiente para subir de nível? Não Então, dois mil e trêscentos e cinquenta e quatro Vamos dar uma leve ajuntada, hein, galera Para conseguir comprar Vai, coitados Não me decepcionem Pulou Muito boa R1 Agora você pula Você sobe Entendeu? Você tem que subir Ai, caramba Boa Nossa, mano Coitados é muito bom no parkour, velho Vamos fazer E agora, Alec O que a gente faz, bro? Ah Eu não tinha visto você, meu irmão Sobe Sobe mais Não Ah, para cá Para cá, sim, claro Subiu Oh, meu Deus do céu Deve ter coisa para cá Não é possível, mano Coisa Para cá, algo Não Se eu não estou mentindo Caraca, não, velho Não é possível E aí, mano Não, mano Você tem a opção de pular para cá? Olá, brother O que é isso, mano? Vai, curta Isso, mano Isso, velho Sabia, mano Já estava ligado Vai Olhos de górgona Tranquilo, moleque Eu achei que a gente Eu achei que a gente já estava com um Eu achei que nós já estávamos com um Leve engano de minha parte Mas ok Sem problemas com isso Pulou para cá A gente já chegou aqui Subiu Aqui Isso, já estava ligado Já que eu não soube Eu já zerei esse jogo Offline Mas estou fazendo aqui a série No canal Por isso que Se eu quiser Eu poderia já ir do infinito Aqui, né Tipo, ah Ir para a vida direta E tal Mas eu não vou fazer isso, né Porque senão a série é seu A baita é uma série chata Só ia passar uma das coisas E tal E blá Juízo do mundo dos mortos Porque mais para frente No game Nós voltamos aqui Vocês vão ver Vocês vão ver Vocês vão ver tudo Putz Os balopão não julgar Tal Ah, não Não preciso de vida Muitas grátias, amigo Será que eu consigo Cair direto ali? Olha Quase Uma mensagem gravada na placa Ah, manda Aqueles que buscam Ser julgados Devem primeiro Concorrer o desafio do Hélio Certo, meu irmão Só vamos Cadê? R1 Guiados pelo medo Os perdidos do mundo Não tem como fugir Dos seus pecados Derrote todas as almas perdidas Que determinam Seu destino Ok É, mano Eu tô matando, né Cinco almas Nada Opa E aí, brother Tranquilão, mano Como é que vai? É De boa Como é que anda a vida? Eita, caramba Sai daqui Vocês também são burros demais, brother Que é isso, mano Não vai pra mão, velho Larga que você anda Sai, irmão Também Boa, filhão Você se ferrou ali Acaba com a mão Já era Aqui o item Caramba Isso, moleque Aquele ali tá paradão Vai morrer agora Eita, desvia aqui Isso, a mão ali Nossa, mano Mas tem muito Esse bicho aqui, velho Ah, moleque Cai fora Isso Ajuda-nos Ajuda-nos nada, filha Vou matar Mate Nossa, moleque Já matei muito de uma vez Beleza Mas essa parte aqui É tranquila, galera O que vai vir pela frente É o que vai ser mais difícil Principalmente porque eu estou mal acostumado, né Podemos dizer assim Eu tô acostumado a ver tudo infinito E tal E lá Isso é péssimo pra um game Você acostuma Você zerou uma vez Ah, legal Eu tô acostumado com a dificuldade Até por isso Você pega tudo infinito E acostuma com aquilo Você se encerra tanto, brother Você não tem uma ideia Você não tem uma ideia do negócio O pessoal sofre ali com a mãozinha Vai direção a elas, mano Eu não entendo esse pessoal, velho Eu não tenho aquele golpe ainda Aquele golpe da hora, mano Que é circular Aquele golpe é muito zíper É Salve o irmão Tchau Caraca, não morreu, é? Morre, então Aí, beleza R1 Por que as armas condenadas de Hades Continuam a buscar a salvação Quando estão condenadas pela eternidade Eliminem armas antes que se convertam Em soldados de Hades Aí, ó Se elas encostarem no portal Ferrou, moleque Ferrou e ferrou muito Sai fora Peraí Peraí, não Já era, moleque Dois minotauros Ah, não é Só pode ter um minotauros por vez, né? Eu acho Opa, meu irmão É ruim, eu rouro feio Oi, aí é minotaurão Fala, moleque Opa, maluco Posso tomar aí, velho Oi, eu errou Opa, bolinha, bolinha, bolinha Bolinha, bolinha, bolinha Ele no minotauro, velho O cara não faz a muita burrice, né? Cretos Vai, Cretão Vai, Cretão Facada no minotauros Ah, Arby de Energia Muito boa Eu não quero mais um minotauros pra coleção, não, velho Eu vou ser bem sincero com isso Não, mas tá vendo O soldado de Hades Vem você Matando os carinha aqui, velho Sai, mano Oxe, o maluco já é assim Se convertei ali Vocês viram, mano? Ele quase chegou Entendeu? Beleza Chegando aqui, ó Os escolhidos Para passar pelos portões de zilha Preciso mais do que força e perseverança Dei um passo à frente Para enfrentar o julgamento E provar seu valor Destrua tudo Ah, bacana Além, além Precisa ter algo além do que força, né? Percebi Bastante Caramba Ufa, moleque Uhul Ah, moleque Isso deu muito mal, mano Nossa, defende o gapo na hora certinha, mano Se ferrou Eita, mano Mas já vem o minotauro, bro A dois Agora, meu irmão Agora vem vantagem, velho Nossa senhora, mano É, minotaurão Fala, minotaurão Fala, minotaurão Nossa, minotaurão O que é isso, minotaurão? Minotauro Ah, mano Que babaca você fez agora O que é isso, minotauro? Uhul, errou Uhul, vai errar É, acertou Mas eu vou te contar Bolinha nesse Tranquilo, vai Vai Enfia na goela Beleza Tá aí, tranquilão Ih, já se ferrou ali, moleque Opa E aí, filhão Ô, bolinha Bolinha, bolinha Bolinha Vai, vai, vai Bolinha, bolinha Que louco, filho Uhul Certo Já deu, né Já deu Já deu Que bom Agora a gente vai ser julgados Nós seremos julgados Nossa força, né E poder Vamos ver como é que vai ser aqui E a galera é do bem Pelos deuses do Olimpo E pela ordem de Zeus Nós somos os três juízes Ah, vai Enfrenta o teu juízo final, mortal Curei Deus, tá O rei Eco Considera-te inadequado Fábio O rei Radamanto Considera-te merecedor Merecedor Bom, galerinha Tá certo Então, né, brother Vamos só dar uma leve Salvadinha no game, né Que nunca é ruim Aqui nas profundezas de Hades Aquele ali é meu Ultra Save Ok Vamos salvar aqui O jogo bonito E ver se tem algo Aqui dentro dessa água, né Brother Mergulha Não Nessa água aqui Não dá pra mergulhar Oh Não sei Oh, véi A cabeça aqui do cara Mané Logo liberar um baú pra nós Tudo bem Vida Não Mas eu preciso de Magia Isso aqui da magia Dá magia Dá um pouquinho de magia Ai, caramba Abre Calma Vai ficar de magia Ficou, 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 ficou Ficou, abriu Tinha um planche Olha a nossa barrenha de magia O que tem pra cá, fio Oxe, fio Mano, sabe o que é muito ruim no jogo, mano? Aqueles dois Dois kangurus, velho Eu vou te contar, mano Eles são, ó Negócio chato, velho Tá Então Fazer assim É pra cá, né É pra cá Tá certo Tá tranquilo Chegando pra cá Ah, vai aparecer Desmonotauros Lembrei, lembrei Lá vai aparecer Desmonotaurão Opa E aí, brother Uh Peraí Espero que tenha dado dano Opa Moleque Ah, filhão Se deu mal Ah, moleque Toma essa Já se ferrou Mano, minotauri Já matei Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Boa, moleque Opa Perdeu aí, velho O golpe, é Ah, se deu mal, mano Você viu Defendi logo na hora Eu não queria atacar E eu Já tava pronto, mano Minotauri Se deu mal Se deu mal Se deu mal Ufa Tranquilão E, galerinha É por aqui Que vamos terminar Esse gameplay De Godafor Ok Deixa eu quebrar Esses vasos aqui Esses vazão Vazinho, vazão Certinho, galera Mas então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então eu vou pedir Pra vocês avaliarem Curtirem E compartilharem Não se esqueçam De se inscreverem no canal E ativarem as notificações E é isso, galera Espero que tenham gostado Valeu Obrigado